E olha, tem gente que quando escuta a palavra desconto fica até arrepiado de emoção, né? Você é uma dessas? Bom, se o consumidor gosta disso, o lojista então nem se fala. Depois da temporada de trocas do fim de ano, chegou o momento da substituição do estoque, ou seja, as lojas baixam os preços para conseguir abrir espaço nas prateleiras para as novidades. Já passou o ano, né? O pessoal já comprou tudo que tinha, né? Aí fica ali e eles vão fazer uma promoção, né? Esse é o momento para quem economizou e lembra que no fim do ano passado passava por uma vitrine dessa e ficava babando pelos produtos, mas aí freava aquela vontade de comprar. Por quê? Porque era muito caro. Aí tinha aquele raciocínio assim, não, vou esperar o ano que vem, porque aí o comércio vai precisar renovar estoque e aí vem o momento, o momento de promoções. E esse raciocínio está bem certo. Dependendo do produto, você chega a conseguir descontos de 20% a 50%. É claro que isso não impede de chorar mais um pouco, né? Eu comprei o presente de aniversário dela, a boneca. Estava bem mais barato, bem mais em conta. Aí a gente aproveitou. Olha, eu sou muito econômica, eu penso muito, sabe? Nas contas que eu tenho para pagar tudo, aí eu... Mas e um agradinho, vai? Um agradinho, vai. Pois é. Pelo visto, a vontade de comprar, o povo até tem, mas anda cauteloso. Após as festas de fim de ano, muitas lojas realizam saldões como ofertas de produtos que sobraram em seus estoques. Nesta aqui, os brinquedos estão nas prateleiras, mas com os dias contados. O intuito é abrir espaço para que os brinquedos voltados ao verão tome o lugar de destaque, nas mãos das crianças. Em janeiro, a gente vai aproveitar as férias das crianças e vamos fazer umas queimas de estoque, umas promoções. Então, assim, o foco é esse, aproveitar as férias das crianças e dar uma queima de estoque para os próximos produtos que vão entrar na loja, né?